MÚSICA 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 Por isso que agora você me acompanha E quando você falar do salto, você não desceu no céu Eu tô lembrando da rasteira da minha mãe Você tá entendendo? Não é sobre isso Por isso que agora, esse é o conceito Eu fui criado por Dona Paula Mas o resto da minha vida é um homem de respeito Eu fui criada por Dona Regina Eu falo da minha mãe também aqui Ela andou de chinelo muito bem pra criar Essa trava aqui, então presta atenção A gente fala das referências femininas Na nossa vida Mas muitas vezes vocês não entendem A referência que você traz essa rima A referência que traz essa rima é só referência Pros moleque, eu não quero ser referência No drill 5bap, nunca quis fazer trap Sempre quis ser o melhor da minha city Mas tive que deixar de ser o moleque Porque eu descobri que eu sou com as porrada Da vida que a gente cresce Você quis ser o melhor E acabou continuando como o pior Presta atenção, você é só um cara Que se acha que é bom Então você tem proteção, isso é bom Mas deixa de ser egocêntrico Porque as vezes vocês são demais Eu não acho que isso é bom Eu sou bom, sinceramente eu preciso da minha realidade Autoconfiança é o que me faz viver Se eu não tivesse isso, eu não tiro É um bingo de verdade É, foi isso que eu falo Mano, foi isso que eu falo Agora tá comigo Eu olho pro espelho A semelhança entre ele e o beat É que os dois são meus melhores amigos Vamos pra batalha, família Jurados, três, dois, um Que o brim continua Sério que eu tô tranquilão Bora chegar na sessão É o nove, então é baile do nove Então geral que botou para o bailão Sério que eu falo que eu tô tranquilão Essa daqui que é satisfação Só que hoje em dia os menores tão com caneta Não tão portando esses lança na mão Eu aí, mano, que salva tu, velho Eu, 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 eu Quero te cantar no nove da semana passada Você não entendeu, por isso você se esqueça Pode começar pelo baile do Malph Mas depois do baile é um bate-cabeça Eu, você não tá entendendo Por isso agora a bola veste a puto Você se esconde até quando rima Quer ir lá embaixo do viaduto Ah, peraí, mano Na verdade cê sabe que no bate-cabeça eu vou fracassei Olha o tamanho dele Olha o meu tamanho, meu Meu seno menorzinho, meu parceiro, te derrubei Olha só como é que eu faço isso, mano Na verdade é sério como é que eu vou te explicar É pra você dizer que o que importa não é o tamanho O que importa é você ter o espírito gangstar Não, é o espírito gangstar Você não teve nada pra poder me combater Por isso eu falo pra você Que nada na luta um dia vai te entender Olha pra mim e percebo uma coisa Por isso agora você não subi-la O único que bate de frente com o PD É o sabo, porque ele tá no final da fila Que no sabo, mano Na verdade é sério o que é que você consome Hoje eu vou te derrubar aqui na segunda fase Pra você nunca mais esquecer meu nome Por isso que eu faço isso Mano, na verdade nessa você não reside Você tá falando que o sabo, cara, é alto Só que Bonaparte vai te derrubar Fique no ato Não deixe seu nome e lembra da dor Lembra que tudo que fala é caô Eu te conheço sempre na minha parte Como uma batalha de um pequeno imperador Ei, por isso você é fraco Mas agora pela garância Não é questão de você ser pequeno Pela segunda vez que você destruiu a França É sério, Bonaparte, na verdade agora Eu acho que essa fala que você não sou engano Você falou que Bonaparte é pequeno imperador Mas na batalha dos nove é quem que tá imperando Fala aí pra mim Mano, na verdade Sério como eu falo que aqui você é sagaz Tenta ganhar uma, cinco, batalhar a mais Porque por enquanto, Pedrinho, você tá muito pra trás Não, tá muito pra trás Por isso que agora você acha que tá vivo Antigamente quem dominava os adultos Hoje que é império é os moleque imperativo Ei, você quer os moleque imperativo? Eu falo pra você Que no final agora você se impera Vamos dar o que você ouçou contra a Dudu Que quer ser imperador no final do câncer da terra Palmas pra batalha, família Juradozinho 3, 2, 1 Pedrinho continua Joga a tua mão voando e bota a pancela E bora Hoje é aula de embrazar Vou ter sempre que ensinar MC com pica-chá Mas eu vou Menino, se não fosse pra eu dançar Já falei que se acompanha da dança vai te ajudar Não, se eu nunca vá me ajudar Por isso que eu rime, você é doibrado Faz o passe que eu tô no caminho Faz o passe direto pra sua casa Se alguém não entende, você tá ligado Que no caso aqui você arrumou treta Faz o passe que eu tô no caminho Rabisco no bar e rabisco nas levas Na verdade minha casa é o que tu se olha Cê tô olhando pra rua Na verdade eu sou, mas onde é que seu falso mua que direzão a lua? E aí, Saúl, a minha vida continua Você acha que seu passe e sua giga um dia não é melhor que a sua? Ah, sinceramente não entende Por isso que leva um tapa na nuca Cê vai nessa terra com esses loucos Eu tá zinecto que vai me ganhar Só na terra do nunca Sinceramente você tá ligado E eu rimo nessa, você balança Ele foi o primeiro a pisar na lua E o primeiro a ser denunciado por criança Ah, não, você não entendeu Por isso agora eu vou explicar A terra do nunca é batalha do mundo Cê não viu que o Peter acabou de ganhar Ei, você tá entendendo sem caô Agora a rima é van E pra você me ganhar Só no mundo dele Chamo o Peter Pan Chamo o Peter Pan É terra do nunca Por isso que eu sigo latindo o caminho É que pra eu voar Nunca precisei de banho Não precisei da ajuda desse menino Só que você não entende Que quando eu rindo eu faço meu free É que eu tô correndo pra fazer da terra do nunca A terra do eu consegui É que o Sininho toca e te chama pra dançar Você não pode entender Por isso que eu vou te matar É, é, presta atenção O Sininho é essa mulher que te dava pra voar Hein, é, é, é só ela Simplesmente Mas você é um demente Não gostou? Então faz algo bem melhor E conta que você é suficiente O Sininho sabe que eu tô no caminho Por isso que vai perder Porque você é um arrombado Eu tô correndo Eu tô correndo na rua Eu tô voando nessa rua Que eu sou maquinalado Sinceramente você não tá entendendo Por isso que eu vou rimando Cê sabe que é sem sossego Eu carrego o azar nos meus pés Eu vou igual o M sem ser um deus gregos Palmas pra batalha, rapaziada Essa foi braba Juntos em 3, 2, 1 Pedrinho continua Já pode começar embarrado Falaram que nem era pra puxar o grito Quando tá do lado É porque esses caras tão ansiosos ou ansiados Geral quer ver o pé até agora ser amassado Queimar não vai conseguir É porque eu sou daquele perseverante Pronto para resistir Você não ouviu gritos? Sabe que nem demorou Mas vão ouvir os gritos com as porrada que eu te dou Ou com as porrada que eu te dou Eles vão fazer música com sonho e sinfonia da sua dor Ei, você tá entendendo sem carro? O Schultz tá ali e ele é meu produtor É, vai ser comedor Mas você é uma sequela E os pedaços dos teclados É o pedaço da costela Que é sua Quem se quer é um plano Você envolveu uma nova versão de tocar piano Ou uma versão meio alternativa Que achou que tinha um banho que ficava até viva Mas o problema é que você não é nada Hoje você vai ser um pé Tercero carne desossada O carne desossada Mas mesmo assim a minha mente tá alimentada Sabe por quê? Eu sou inovador sem creme Eu vou tocar até piano pra fazer tecnobrega Jurado Quantos versos, mano? Quantos versos? Quantos versos? Mesma coisa Deixa eu Três voltas Que isso, família? Bora aqui, bora Ei, aí, ó É assim, ó Isso aqui é desafio Então bota pra quebrar Pra matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ele se desafiou Você vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se é desafio Eu sou desafiador e um cristaleiro Vamos começar assim Então mais longe vem primeiro Mas já tá tranquilo Modalidade bacana Pra ter que matar um cuzão Minha fila indiana Mas a verdade não é questão De ser a fila de Viana A fila tá atrás de você E você não é banda Por isso que você perdeu um mês Esse aqui é o modo mortal combate Pode vir de cada vez Mas você sabe, pode crer É o modo mortal combate Eu vou te explicar pra você Mas não ache que não Você se confundiu Isso é street fight E o branco é representando o Brasil É, street fight E o branco é representando o Brasil Nessa questão Porque você viu que era trio Mas o problema é que você é quem A minha dúvida mata É porque você tomou um rado quem Eu não to bem um rado quem Mano, você tá na tarjeta Pesou essa decorada Tirola, ela tá na gaveta Eu sou um branco Olha que treta Mas dessa vez não tenho a pele preta Em vez de eu tenho a pele preta Ah, o branco é com a pele preta Vem, conta de toro Por isso tá na caneta Você falou que você é sexier Ou uma treta Mas eu sou jogador É só a bola que eu acerto na gaveta É só a bola que eu acerto na gaveta Palma sua batalha, rapaziada É isso Jurados Três Dois Um Pedrinho Três